Let it be, let it be, let it be, let it be Seu Rudy Nelson tá chegando aí Alô, alô, alô Alô, everybody Curtindo uma piscininha aqui, antes do show do Paul McCartney Dá um alô aqui Yes Expectativa para o show, conta pra gente aqui Estamos se preparando emocionalmente e... Então vai ser um grande show Vai ser um grande show Vai ser um grande show Olha as calças aí, levanta essas calças aí Errou! Tô pegando uma chuva aqui em São Paulo, terra da garoa Já já, o Diney Machado vai se transformar Aguarde Por aqui por cima Antes? Ô pai, faz assim, ó Peguei E agora, galera É hora de alegria É hora das vídeo cacetadas Não foi? Vai aparecer Vai aparecer Vai ficar bom Aguenta aí que vocês vão ver Ae, ta pronto! E aí! Gostou? Não! Tô emocionado! Bob, pai do meu filho! Aí, ó. Tá pronto, ó. O George Harrison morreu jovem e fez um câncer. Os dois cabeças dos Beatles estão aqui, ó. Paul McCartney e John Lennon. Aqui tá nós, aqui, ó. Indo pro show do Paul. Eu nunca fui em nenhum show de Beatles nenhum. Nem eu. Acabou o grupo e eu era criança. Ó a galera aí chegando. Ah, eu achei também. Simplesmente a gente andou, andou, andou em direção ao portão errado. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Erramos, estamos reparando o erro. É, erramos o percurso. E que o Paul está nos aguardando. O Paul está nos aguardando. É tipo Waze, né? A gente tá recalculando a rota. Vire à direita, depois vire à esquerda. Vamos lá, vamos lá. Vire lá atrás. É vídeo. É vídeo. É vídeo. Estamos chegando, Paul. Aguarde o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. É nóis. Encontramos uma cadeira aqui, ó. Bem de frente pro palco. Todo tempo falta aí, pai. Tá sem relógio. Bota o relógio. Bota o relógio. Bota o relógio. Começou! Começou! Uhul! comma! Rípice Rollload! Fez拿 Pictures Boy and Paul! Shepherd is the lavo wei. BonK gedaan a lot. à querida,96 on. Are you doing ok? Are you doing ok? Did some people at the back?? Yeah! So today, I wanna try and speak a little Portuguese? Try! Try it! La dictionary. Vamos falar em português, vamos falar em português. Espera aí. Vamos tentar falar um pouco de português. Vamos falar em português. Vamos, até agora está bom mais ou menos. Excelente. Excelente, sim. Excelente. Acabou, acabou o show. É, nós estamos muito emocionados. Eu preciso, eu preciso almejar. E sabe lá, senão um cocô também. Está bombando aqui, olha isso. É tipo The Walking Dead. Vamos lá, The Walking Dead. Obrigado por quem assistiu até o final. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.